Eu acho que a gente tem que começar a fazer o exercício muito de se colocar no lugar do outro. Ah, é muito difícil hoje em dia, né? É muito difícil hoje em dia, mas eu acho que isso é necessário. Então, quando você olhar para o Neymar, eu acho que você tem que pensar na Dini, você tem que pensar no filho dele, você tem que pensar na vida dele, que a gente não tem nada a ver com isso fora do campo. Acho que as críticas, elas são necessárias. Estamos aqui, né? Somos jornalistas, a gente tem que criticar quando tem que criticar. Cada um tem a sua opinião, só que quando vai lá para o lado de fora, eu sou contra. Mas a Nadine é uma mulher espetacular, eu gosto muito dela. É muito bom poder conversar com ela, é muito bom receber os conselhos da Nadine, porque ela sabe o que ela fala, ela é uma mulher incrível, é generosa, ela é muito generosa. Ela é uma mulher que toma conta toda do Instituto Neymar. É um instituto seríssimo, que eu acho que as pessoas podiam falar um pouco mais, falar um pouco menos da vida particular dele, começar a falar mais do Instituto, que ajuda tantas crianças ali na Baixada.